É maravilhoso ter você aqui neste vídeo. É maravilhoso saber que você decidiu se conectar com uma vibração superior, com uma vibração poderosa. Neste vídeo nós trazemos para você uma oração secreta que todo mundo que ouvir e repetir pode criar um alinhamento vibracional imediato com Deus e com o Universo e receber um presente ainda hoje. Para começar o nosso alinhamento vibracional, começaremos com o relaxamento físico e mental. Feche os seus olhos neste momento. Respire profundamente e solte o ar, apreciando as sensações do seu corpo. Respire e se acalme. Esse é um processo natural do seu corpo. Conforme você respira e foca a sua atenção ao movimento do ar entrando pelo seu nariz, você concentra sua mente no agora. Você conecta seu pensamento com o momento presente e o seu corpo responde relaxando. A cada respiração você traz a sua consciência para este momento. Respire fundo e agora visualize uma esfera de luz radiante branca descendo do topo da sua cabeça, seguindo até a sua boca. A esfera de luz vai descendo até o seu coração, passando por sua barriga, seguindo até a sua cintura, pernas e pés. Essa luz vai alinhando os seus pontos de energia, equilibrando a sua vida e preparando o seu corpo para um presente do universo. Visualize agora essa luz subindo novamente. A esfera de luz passa por seus joelhos, coxas e cintura. Atinge sua barriga, peito, garganta. Toca o seu terceiro olho e neste ponto penetra em sua cabeça. Neste momento, repita junto com a gente esta oração secreta. Neste momento, eu ativo e honro minha nova realidade. Neste momento, eu me conecto a todas as oportunidades e possibilidades. A cada dia, eu sou encaminhado a uma versão mais bonita da realidade. Eu escolho minha realidade. Eu adentro uma nova realidade. Eu sou uma conexão com o poder superior. Eu sou uma semente de luz que brilha neste planeta, mas que nunca está só. Eu vejo a beleza e o potencial da vida. Eu abraço a vida com todo o meu coração e com a minha alma. Cada dia é para mim uma benção. Cada dia me fornece um testemunho de triunfos e vitórias. Eu sou o poder. Eu sou força. Eu sou o amor. Eu honro o meu passado. Eu me honro e honro a criação que vive através de mim. Eu sou abençoado com cada passo que eu dou. Eu reconheço que sou apoiado, amado e orientado por Deus e pelo universo. Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou fonte de vida. Eu sou a luz eterna. Eu sou o poder oculto que ganha força a cada respiração consciente de quem eu realmente sou. Eu me permito receber toda forma de alegria. Neste momento, eu aceito todos os dons que estiverem esperando para serem aceitos por mim. Neste momento, eu alinho o meu corpo, minha mente e o meu espírito com o poder divino. Neste momento, eu permito que todos estes presentes entrem em minha vida e enriqueçam cada aspecto. Neste momento, eu deixo a plenitude fluir do universo em minha direção, abençoando todas as minhas experiências. Eu sorrio para a vida. Eu sorrio para o mundo. Cada sorriso me lembra a minha missão deste planeta. Ser feliz, cocriar e manifestar o bem-estar. Eu libero a parte divina que dorme em mim. Eu ativo toda a força superior que me rodeia. Eu honro minha santidade. Eu moldo minhas experiências de acordo com a intuição. Eu aprecio o dom divino que me foi dado desde o nascimento. Este dom me permite escolher e experimentar a essência da minha vibração. Aqui e agora, eu me conecto ao amor divino. Aqui e agora, eu me conecto ao campo das infinitas possibilidades. Aqui e agora, eu me conecto ao amor universal. Aqui e agora, eu me conecto à realidade que guarda amor, paz e bem-estar. Eu aprecio todos os desafios que podem surgir no meu caminho. Eu sei que posso lidar com eles porque eu sou um canal da sabedoria universal. Eu deixo que a vida flua através dos meus sete pontos de energia. Eu acelero minha vibração espiritual para caber à nova realidade. A cada momento, eu migro para uma realidade mais expansiva, mais agradável e cheia de poder. Eu agradeço de coração ao universo por me guiar a cada nova etapa. Eu sou um Criador infinito. Eu sou um Criador infinito. Eu sou um reflexo divino. Eu sou o filho das estrelas. Eu sou um representante divino da fonte de energia que criou tudo. Eu estou aqui para experimentar alegria na forma física. Eu escolho honrar este presente vivendo ao máximo o meu potencial e as infinitas possibilidades. Hoje eu irradio alegria interior e compaixão por todos que eu encontrar. Hoje eu reconheço que, de um jeito ou de outro, tudo dá certo para mim. Hoje eu aceito que a vida é uma eterna expansão em direção do bem, que é a única força que existe. Eu sou um ímã de sincronicidades e milagres. Eu sou um ímã para a abundância eterna. Eu facilmente entro no estado de fluxo da realidade, onde sou apoiado de todos os ângulos. Hoje eu celebro quem eu sou, quem eu tenho sido e quem eu posso ser. Hoje eu permito que o conhecimento flua através de mim e me ajude na tomada de decisões. Aqui e agora, eu sei que eu mereço ser feliz. Aqui e agora, eu sei que tudo é possível. Aqui e agora, eu sei que há um destino maravilhoso me esperando. Em perfeito alinhamento, eu aceito que o amor se manifeste. Em perfeito alinhamento, eu incorporo a vibração que tudo cura. Em perfeito alinhamento, eu acesso à energia da riqueza. Em perfeito alinhamento, eu deixo brilhar a luz divina que se expande a cada batida do meu coração. Aqui e agora, neste momento, eu me permito ser quem eu realmente sou. De olhos fechados, perceba como você se sente. Você se sente diferente de quando iniciou esta oração? Nós temos certeza que algo tocou em seu coração, que algo diferente agora habita em você. Essa sensação positiva, por mínima que seja, ou por grande que seja, faz parte do seu alinhamento com Deus, com o universo. Neste momento, aproveite o seu alinhamento e apresente seus pedidos, suas intenções, o que você gostaria de receber hoje como um presente. Fale neste momento. Fale neste momento. Fale neste momento. Agora que os seus pedidos foram apresentados. Fale neste momento. Se prepare para abrir os seus olhos e seguir o seu dia. Sempre que quiser entrar em alinhamento com essa energia superior, basta repetir a sua oração, seja de manhã, ao longo do dia ou até mesmo à noite antes de dormir. Respire profundamente. Vá movimentando o seu corpo. Vá tomando consciência de onde você está. Respire profundamente. E suavemente abra os seus olhos e dê um sorriso, sorrindo para a sua nova vida. Para a sua nova realidade. Tudo está bem aqui e agora. E nós sabemos que você merece toda a felicidade que você está buscando. O que você precisa fazer é apenas tomar posse e seguir o fluxo da alegria que pulsa incessantemente neste mundo. Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. Seja feliz. E se inscreve.